Sacar, 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 sacar nessa vagabunda Sacar, 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 sacar nessa vagabunda E se ela cansar de sentar com a buceta Manda essa puta Vicenta com a buceta Sacar, 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 sacar nessa vagabunda Sacar, 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 sacar nessa vagabunda E se ela cansar de sentar com a buceta Manda essa puta Vicenta com a buceta Sacar, sacar, sacar nessa vagabunda E se ela cansar de sentar com a buceta Mas essa puta viciã tá acabada O sonho das menas azadas É o mesmo de todo dia O sonho das menas azadas É o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa Com roupa de academia 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 Eu não quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Eu não quero saber, eu vou tacar Se ela não for gostosa a roupa que fez ficando Se eu boto a piroca ela corte pra fora Se eu tiro a piroca ela puxa pra dentro Se eu boto a piroca ela corte pra fora Se eu tiro a piroca ela puxa pra dentro Toda hora eu tarado na xota Eu fazendo esse mesmo Toda hora eu tarado na xota Fazendo o mesmo que não Toda hora eu tarado na xota E fazendo esse meu amor, toda hora tá na dona Xota Fazendo meu movimento Tô tira e bota, bota, tira a piroca de teto Tô tira e bota, bota, tira a piroca de teto Tô tira e bota, bota, tira a piroca de teto Eu tiro, boto, boto, tira a piroca Se ligou? Esse é o DJ Jupal E DJ Lucas 14 Então escute o que eu te falo Aê garoto, você toca pra caralho Aê piranha, aê, seu DJ Jupal Pode vir que ele é um DJ Jupal Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabunda Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabunda Se ela cansar de sentar cabocedo Manda essa puta vir, senta cabona Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabunda E se ela cansar de sentar cabocedo Manda essa puta vir, senta cabona Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabunda E se ela cansar de sentar cabocedo Manda essa puta vir, senta cabona O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa com roupa de academia Eu não quero saber eu vou tacar, eu não quero saber eu vou ter que tacar Se ela não foi gostosa a roupa que fez ficar Se eu boto a piroca ela coxa pra fora, se eu tiro a piroca ela puxa pra dentro Se eu boto a piroca ela coxa pra fora, se eu tiro a piroca ela puxa pra dentro Toda hora eu tarado na chota, eu fazendo esse mesmo Toda hora eu tarado na chota, eu fazendo esse mesmo Toda hora eu tarado na chota, eu fazendo esse mesmo Eu tiro e bota, bota, tira a piroca de teto Eu tiro e bota, bota, tira a piroca de teto Eu tiro, boto, boto, tira a piroca Se ele gordo, bota, bota, tira a piroca É o DJ de ou paulo Se ele gordo Se ele gordo Fábio